Oi gente, a gente tá aqui na Americanas para a gente falar, mas o cara tem mais o nosso estilo, Vanjinha e a Eni, que vai sair aqui. Então a gente já vai aqui, a gente vai tomar bem bonita. A gente já escolheu, agora a gente vai para cima. Eu peguei essa aqui que é preto e branco, e ela pegou aquela aqui colorida. Então eu vou me escolher agora. Eu vou escolher uma Barbie. Tem várias opções. Eu vou escolher roupinha. E eu vou escolher boneco. Tem que ter uma que combina comigo. Gente, eu vou levar esta aqui, caso que pelo menos ela tem o cabelo preto e dá para eu fazer eu própria com ela. E as coisas eu deixo para a Eni. Pronto. A boneca não pode ser igual a você, a minha. Tem outras aqui atrás. Depois você pega a roupa. Comente aí embaixo, qual boneca vocês vão, vai, qual carrinho vocês vão preferir. O meu carrinho, carrinho da Vandinha Red. Pegue Vandinha. Ou o carrinho da Eni. Lógico que o meu carrinho é muito colorido, né? Não, o meu não vai. O meu nem vai ser colorido. O meu vai ser, é lógico que é preto e branco. Agora é pelúcia. Eu levarei esse daqui. Ou uma zebra. Esse unicórnio aqui é bem fofinho. Muito fofinho, né? Vandinha. Pode levar. Outro setor aqui. Agora eu vou escolher o chaparrote. Eu vou escolher esse aqui, que é preto e branco. Eu vou levar esse biscoito. Kit Kat. Aí, comente aí, qual que você está mais gostando. Aí, acho que a gente vai escolher tudo mesmo. Só tem colorido mesmo, então eu vou escolher bastante. Eu vou escolher bastante. O que eu vou escolher? Eu vou escolher essa. Eu vou escolher o meu carrinho. Não, né? Esse daqui. Eu vou escolher. Esse aqui é branco. Colores coloridos. Óleo. Outro aqui. Bom. Deixa eu fazer. Gente, agora a gente vai pagar. E qual que vocês preferiram? Qual que vocês preferiram? O da Inidia ou o meu? Comente aí embaixo. Deixe muito like, se inscreva no canal e tchau.